Carnaval é tempo de festa e foi baseado nisto que a escola Vale Samba promoveu no último sábado a tradicional feijoada da Vale. Segundo o vice-presidente El Anderson Correia, o samba enredo deste ano vem especial e promete marcar a caminhada da escola rumo ao tricampeonato. A escola Vale Samba está com seus trabalhos dentro de um planejamento desenvolvido há três meses atrás. A gente acredita que os trabalhos vão começar a acelerar a partir de agora. Hoje a gente está iniciando um processo dos eventos da escola Vale Samba com a nossa feijoada, tradicional feijoada da Vale Samba. A partir de hoje até o Carnaval a gente vai fazer inúmeros eventos aqui na quadra e é uma oportunidade de a gente reunir os apaixonados pela Vale Samba, reunir os apaixonados que gostam do Carnaval de Joaçaba. A gente vai lutar pelo tricampeonato e quando a gente já tem um título é difícil, quando já tem o segundo a responsabilidade aumenta ainda mais. Mas a gente acredita muito nas pessoas que gostam da Vale Samba, nas pessoas que são Vale Samba de coração, que vão estar junto conosco na escola, na avenida, brigando por esse título. Aproveitando os festejos do dia, aconteceu também a apresentação do novo Carnavalesco, Paulo Magalhães, que vindo do Rio de Janeiro, promete dedicar seu trabalho e experiência à comunidade azul e branca. No Rio de Janeiro, logo no início, na escola comecei na tradição, daí fui para o Grande Rio, beija-flor, estou vindo agora de Espírito Santo, ficamos lá por sete anos, temos cinco títulos de lá e estamos tentando inovar aqui o Carnaval daqui, a expectativa de trazer o tricampeonato junto com a comunidade azul e branca.